Olha atrás do monte Sinto a natureza estampada na beleza, no calor do sol No farol a brilhar Na noite, nas estrelas, no luar Agradeço ao destino que me fez ser peregrino nos caminhos de lá Lembro com orgulho da clareza do mergulho no fundo do mar Vou voltar pra rever A ilha onde a vida é só prazer Olha atrás do monte, vejo a linha do horizonte, é tanto céu e mar Sinto a natureza estampada na beleza, no calor do sol No farol a brilhar Na noite, nas estrelas, no luar Agradeço ao destino que me fez ser peregrino nos caminhos de lá Lembro com orgulho da clareza do mergulho no fundo do mar Vou voltar pra rever A ilha onde a vida é só prazer Não confere com orgulho da clareza do ir Olha atrás do monte, vejo a linha do horizonte Tanto céu e mar, céu e mar Sinto a natureza estampada na beleza, no calor do sol No farol a brilhar Na noite, nas estrelas, no luar Eu agradeço ao destino que me fez ser peregrino nos caminhos de lá Lembro com orgulho da clareza do mergulho no fundo do mar Eu vou voltar pra rever A ilha onde a vida é só prazer A ilha onde a vida é só prazer Noronha A ilha onde a vida é só prazer A ilha onde a vida é só prazer A ilha onde a vida é só prazer